Bom, vamos seguir girando ao vivo, Bruna, porque a PM recuperou uma carga roubada de uma loja de departamentos na zona oeste de São Paulo. O motorista do caminhão e os ajudantes dele foram feitos reféns pelos bandidos. O Abrão Ramos é quem tem os detalhes dessa história. Seja bem-vindo, Abrão. Diga lá, Abrão, o que você tem de informação sobre esse caso? Olá, muito obrigado, Bruna. E olha só, Casa Grande, os três funcionários estavam trabalhando durante a madrugada fazendo descarregamento nesta loja em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. De repente, eles foram surpreendidos pelos quatro criminosos, pelo menos um deles estava armado, os bandidos anunciaram o assalto, levaram os três funcionários para o estoque da loja. Um bandido ficou fazendo a guarda das vítimas, vigiando as vítimas, e os outros começaram a separar os produtos de maior valor. Porém, um vigilante ali do local, ele percebeu a movimentação suspeita, avisou a polícia militar, e com isso as equipes da primeira companhia do 23º Batalhão logo fecharam o cerco. Os três criminosos saíram correndo. Um não conseguiu escapar, foi preso e conduzido à delegacia. Ele tem 30 anos de idade, já responde a processos da justiça e olha, estava foragido. Ele recebeu o benefício da saídinha temporária e não retornou ao sistema prisional e agora acabou sendo preso. Aí nós vemos nesta imagem 26 aparelhos celulares, os aparelhos já estavam separados, seriam levados por estes criminosos. A polícia acredita ser uma quadrilha especializada em roubos de cargas. Também a polícia acredita que eles vinham recebendo informações privilegiadas sobre a movimentação dessa carga, bem como também não foi a primeira vez que criminosos roubaram cargas dessa mesma empresa. Por isso a polícia acredita ser a mesma quadrilha. Claro, tudo isso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. O desfecho da ocorrência, as mercadorias recuperadas, um bandido preso, que é este homem de 30 anos, que já estava foragido da justiça e agora vai voltar mais uma vez para trás das grades. Casagrete. É, o detalhe é o seguinte, né, Abraão? A gente sabe que essas cargas, como você pontuou, muitas vezes já são avisadas para essas quadrilhas e eu reforço uma estratégia que essas quadrilhas de roubo de carga têm. Eles dividem uma mesma quadrilha em várias células. Uma delas é aquela que faz a investigação prévia, digamos assim, ou que busca a informação privilegiada. Tem aqueles que fazem o planejamento e a execução do plano, ou seja, vão para a linha de frente a abordar motorista, ajudante, etc. Tem depois a outra célula que faz a receptação desse material e talvez o despacho para quem vai fazer ali ou a compra ou o recebimento. E quando eles ficam com o caminhão, Bruna, Abraão e amigos, tem também aquela célula que faz o desmanche ou então leva esse caminhão ultrapassando ali as fronteiras com outros países. Obrigado, Abraão, pelas informações.